Apresentamos pra você uma equipe que foi pro Campeonato Brasileiro de Futsal e voltaram campeões! A equipe de Futsal Sub-17 está sorrindo à toa, de bem com a vida. Isso porque os objetivos foram cumpridos com excelência. Através de uma rotina intensa, assim como o entrosamento nota 10, eles conquistaram o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Futsal, em Balneário Camboriú. E também foram campeões do Geal. Foi o Dima do Trabalho, independente das circunstâncias que a gente teve, é só Jesus, graças a Deus, vem nos abençoando. A gente veio buscando, mesmo com dificuldade de chuva, pela quadra também, pelas coisas que estavam acontecendo, chuva direto, a gente veio buscando, trabalhando. Mesmo com dificuldade, a gente veio trabalhando e a gente veio conseguindo um resultado positivo, desacreditado, muita gente falando que a gente não ia conseguir, que a nossa equipe era fraca. Mas a gente tem Deus, graças a Deus, e a gente foi em busca do resultado e conseguiu. Fruto de muito trabalho, isso é fruto de muito trabalho. Mesmo com toda dificuldade, quem trabalha, Deus ajuda. A gente vem com a base, desde 2018, metade do elenco, aí a gente foi caminhando. Não é fácil chegar até onde a gente chegou. Pra chegar, tem que correr muito atrás, velho. Muito treinamento, muita persistência, muita derrota também, muito resultado ruim. Fiz o campeonato, essas coisas que frustram pra poder chegar num momento tão desejado, que foram esses dois títulos que a gente conseguiu. Em menos de uma semana, as duas finais, e a gente tá muito feliz com o resultado. Teve uma preparação muito boa, a gente já vem do ano todo se preparando. Essa equipe tá junto, a professora Rafael, desde 2018, a gente vem treinando. A gente tem uma intensificada agora perto do brasileiro, né? A gente treina duas vezes por semana, geralmente. Agora a gente intensificou e treinou cinco vezes por semana. Tava a semana toda treinando e jogando, amistosos e rodando os meninos. É uma equipe já madura também, que já vem no tempo, né? Jogando algumas competições e foi um campeonato muito bom lá. A meta agora é o Jeves, né? A gente foi campeão brasileiro, logo após foi campeão do UGA, aqui de Alagoas, o professor Rafael e os meninos. E agora é o Jeves. A gente vai pro campeonato nível nacional também. Tentar representar bem Alagoas aqui no nosso estado e na nossa escola. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores. Impressão digital. E aí